Mais uma vez hoje aqui na Câmara de Vereadores está reunida a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar, que é um órgão dentro do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Quem está conosco é a presidente dessa Câmara, que é a Elínia Matheus. Elínia, como é que está o andamento do diagnóstico de como estão as ações de segurança alimentar no município de Itajaí? Bom, considerando que em junho o Ministério da Cidadania formalizou a adesão do município ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAM tem um ano, ou seja, até junho de 2020, para a elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, nós iniciamos um diagnóstico das ações de segurança alimentar e nutricional desenvolvidas em todas as secretarias para, a partir desse diagnóstico, nós elaborarmos intersetorialmente este plano, com base na realidade do município, no que está ocorrendo já na saúde, na educação, na assistência social, no desenvolvimento econômico, na agricultura, enfim, em todas as secretarias afins. Você falou em secretarias afins. Quais dessas secretarias de governo, do governo municipal, têm assento aqui na Câmara, na CAISAM? A CAISAM, inicialmente, ela era composta por oito secretarias municipais e uma estadual. Mas, tendo em vista a extinção de algumas secretarias, como a Secretaria de Pesca, a própria Agência do Desenvolvimento Regional, e há poucas semanas foi votada aqui na Câmara de Vereadores a alteração da lei que instituiu o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho passou de 27 membros para 15 membros. E como a CAISAM é formada por cinco órgãos governamentais, as secretarias que ficaram como membros fixos foram a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social, o Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Agricultura e Expansão Urbana. Além disso, na CAISAM nós temos diversos órgãos que a gente chama de membros convidados, que é a Diretoria de Vigilância Sanitária, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, o SEMAS, o Instituto de Cidade Sustentável, o Hospital, e as secretarias que deixaram de ser membros fixos passarão a ser membros convidados na CAISAM. E fala um pouquinho da importância desse trabalho desenvolvido, quer dizer, esse plano que vem para gerir as políticas de segurança alimentar dentro do município, ele vai abordar que temáticas? Seria um incentivo maior à agricultura orgânica, a uma alimentação mais saudável em todas as escolas públicas, por exemplo? Com certeza, Elis. Na verdade, o plano, ele parte das propostas que são discutidas pela sociedade civil organizada e pela população. O plano, ele não é construído com base no que o governo quer, e sim no que a população quer. Então, o plano contempla as propostas aprovadas na Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que ocorrerá agora no dia 29 de agosto, próximo, e também os encaminhamentos que vêm do próprio Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Eu diria que o principal diferencial é essa construção coletiva com a participação social e, principalmente, a intersetorialidade. Deixa de ser aquele plano construído apenas em uma determinada pasta, e todas as pastas afins têm que sentar e debater juntos. Ah, o problema é a obesidade infantil. Temos esse problema, mas esse problema está lá, é o mesmo público que é atendido na educação, na saúde, na assistência. Então, eu só citei o exemplo da obesidade, mas entra em essa questão dos orgânicos, a questão do próprio atendimento nutricional, seja na rede pública de saúde, na rede pública de ensino, a questão da fiscalização sanitária dos alimentos, os agrotóxicos, a questão dos transgênicos, da rotulagem nutricional, enfim, tudo que envolve a segurança alimentar, que também tem a ver com você ter acesso à aquisição dos alimentos. E para isso eu tenho que ter geração de emprego, geração de renda, então é muito ampla a questão da segurança alimentar e nutricional. Ela não se restringe apenas a que tipo de alimento e nem a forma de aquisição, é o todo, por isso várias secretarias estão envolvidas. Exatamente, todas as questões que envolvem o acesso à disponibilidade, as questões ambientais, a questão da sustentabilidade, enfim, tudo que envolve o acesso, a produção, o acesso, o consumo dos alimentos. Exatamente. Exatamente.